O Fifinho de Ouro é uma competição brilhante, em que mais de 100 pessoas enviaram seus vídeos com seus melhores momentos no FIFA pra gente escolher, em live, com votação do público, quem que é o cara mais fera de todos, quem que é o Fifinho mais de ouro de todos, quem que é o FIFA mais Fifinho, entendeu? Tem algumas regras aí que a gente usou pra esse concurso, né? Primeiramente, o jogador tinha que ter sido criado, não podia fazer com o jogador que existia, né? Com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, não. Poderia ser em qualquer jogo de futebol, e também o desempenho do jogador é o que vai balizar a nota. Eu tenho a lista dos 10 aqui, coloquei no site que faz a parada aleatória, que faz uma lista aleatória, e estará lá, então, numa lista aleatória, eu vou começar assim pra não influenciar a nota, não prejudicar ninguém, tranquilo? Primeiro finalista na sua tela, o jogador chamado Kaique. Olha aí, já começa assim, ó, já começa assim, ó. É isso. Ah, é o brabo das faltas, né? Olá, meu nome é Kaique, tenho o modo carreira jogador que posto vídeos no TikTok, e decidi pegar os melhores momentos e postar no YouTube. Em questão de conquistas, atualmente, meu modo carreira está em 2028. Tenho duas bolas de ouro, três Champions, uma Copa, duas La Ligas, um Italiano e uma Liga Francesa. Espero que goste do vídeo, tamo junto, bitch. Esse aí é o Kaique. Isso é o que ele teve pra dizer, pra defender que ele é o vifinho de ouro. Só chapada violenta nas faltas, hein? Ó, que isso, filhão. Nossa. Golaço. Nossa, esse cara, ele tem uma batida de lado de pé, assim, colocada, que é nada menos do que brilhante, velho. Pegou bem demais na bola, disse o Thiago Leifert. Tá aí. Nossa, bicho. Agora com a perna trocada, com a canhota, que é ruim, né? Tá maluco. Olha o Kaique. Nossa, Kaiqueão. Nossa, Kaiqueão. O cara tem família, filho. Olha o Kaique. Meu Deus, meu Deus, a cavada oblíqua do Bruno Fernandes. Bela cavadinha. Ah, para. Não, não. Não, o que ele faz de curva na bola ali, eu nunca vi no FIFA, velho. Vamos ver no drible. Encara no drible, não. Vai na correria. Opa, puxou. Maluco. Que isso, cara? Que isso, cara? Nossa. É, a quantidade de golaço que ele meteu nesse vídeo aqui não tá escrito, hein? Tamo junto, bicho. Valeu, meu querido. Valeu, Kaique. É nóis. Vamos lá, então. Já acabou aí as notas do Kaique. 4,24. O segundo finalista da noite é o Daniel Previato, 23 anos. Simbora. Vamos ver o que ele tem pra dizer aí. Tá, esse é o Daniel Previato, hein? Apreciem, apreciem a qualidade do homem. Tá no máximo a qualidade do vídeo aqui? Parece que tá, né? Não, tá não. Pô, o cara tava sendo prejudicado já, pô. O vídeo tá aceleradão, tá não? Acho que ele acelerou, né? Nossa. Pega, pega os tapas do Daniel Previato. Cavadinha. Gol de falta. Baneirinho, vamos ler então. Daniel Previato é um ponta-direita brasileiro. Eu decidi criar ele junto com outros jogadores do meu modo carreira no FM, como o Milan, onde fiquei uns 11 anos. Previato era um new gen, muito fundamental para a criação de jogadas. Quando acabei de vez com o save, decidi criar modos carreira jogadores, com meus craques new gens, né? Começou a carreira na América Mineiro, foi pro Corinthians, ganhando o Brasileirão, duas Copas do Brasil, mas sempre fracassando na Libertadores. Fiquei puto e foi pro Flamengo. O cara trocou o Coringão pelo Flamengo, hein? Ganhou o Brasileirão, Copa do Brasil e a Libertadores no Flamengo. Foi pra Roma, ganhou uma triplice coroa, não me pergunte como, ele disse. Quando eu vi, a gente tava na final da Champions e ganhamos na prorrogação. Opa. Depois de se consagrar nessa temporada de sorte, fui pro Chelsea, onde ganhei tudo. E agora na terceira temporada, fui nomeado capitão do Chelsea. Ó, meteu a mão na bola, jogou vôlei, inclusive, né? Jogou vôlei claramente ali, Daniel Previato. Daniel Previato que acelerou o vídeo, hein? O maluco é inteligente. Ele falou, pô, geração TikTok aí, galera que quer queivesse parado tudo na velocidade 2x, né? Já vou deixar meu vídeo acelerado mesmo. E deixou. Tá aí. Parada louca. O jogador dele correndo aí parece o Bolt, amigo. Ganhou do zagueirão, ó. Ó, na chapadinha. Fominha. Tão chamando o cara de Fominha, pô. Calma aí. Olha o passe dele, ó. Olha o Fominha aí. Porra, que assistência, véi. E agora ele vai. Vai pro Reviato. Ih, cavou. Ih. Brasil, Arábia Saudita. Driblou todo mundo. Olha aí, ó. Olha, o Messi fez isso aí contra Arábia Saudita que ele fez? Não fez. Que isso? Que isso? O Messi fez isso aí contra a France? Fez. Fez. Daniel Priviato eleito o melhor jogador da UEFA na Europa. Opa, brabo. O maluco parece o... Como é que é aquele maluco lá? É John Senna. É o Senna? Parece o Senna, né? Ó, jogou no Flamengo. Tinha os 32 gols pela seleção brasileira. Muito bom, hein? Beleza. Tá aí pro Daniel Priviato, então. Parabéns a ele. 3,55. Caraca. O terceiro finalista vem da Holanda. Ele é o Theo van den Bosch. E tem narração esse vídeo, então eu vou ficar calado. Vamos assistir. E amigos do Beatfoot, tudo bem com vocês? Tá com legenda e tudo, irmão. No mês de setembro de 2005, nasceu em raça do pequeno Theo, que viria a se tornar um herói de seu país e um dos maiores jogadores da história do futebol. Nossa, van den Bosch. Gol da Holanda. O Theo van den Bosch inicia sua carreira em 2018 na forte categoria de base do Vitesse Arnen. Nos sete anos que passou pelo time, fez 17 jogos e 5 gols pela equipe profissional, tendo realizado mais 37 jogos e 13 gols enquanto emprestado ao Fortuna Cittard e ao Glasgow Rangers. Nesse período, representou a Holanda na Copa do Mundo Sub-20. Cara, que edição fantástica. Fantástica. Até chamar a atenção de uma das potências da Europa. Ai meu Deus. Pelo recorde de transferência do Watford, Theo foi vendido por 35 milhões de euros ao país Saint-Germain. Aos 25 anos de idade o holandês começaria a se firmar com uma das estrelas mundiais. No time Katari, digo, francês, Theo brocou 250 gols em 372 jogos ao longo de 12 temporadas se tornando o artilheiro de toda a grandiosa história do PSG. Theo conquistou inúmeros títulos individuais e de equipe pelos parisienses. Talvez pouco se pensarmos na hegemonia do PSG na vida real. Mas aqui o time de Van den Bosch enfrentou duras rivalidades contra Mônaco, Marseille e René. A liga francesa se tornou a maior liga do mundo, ao lado da inglesa, com os quatro grandes montando times históricos. Massa. Porém o verdadeiro brilhantismo de Theo Van den Bosch, nosso menino de ouro, veio mesmo pela seleção da Holanda. Na laranja mecânica, Theo tinha o desafio de liderar a equipe ao inédito título mundial após três vice-campeonatos. Em 2032 assumiu o cargo de técnico da Holanda e logo Theo se tornou a peça-chave da equipe. Vencendo uma Eurocopa, cinco ligas das nações europeias, uma Copa das Confederações e o principal, duas Copas do Mundo. Theo foi peça-chave nessas conquistas e desde cedo demonstrava sua estrela. Em seu jogo de estreia aos 19 anos, marcou duas vezes contra a Polônia. Nossa, que golaço. Com 19 anos? Ao total participou de 146 jogos, marcando impressionantes 145 gols. Um gol por jogo pela seleção. Conhecendo-se o maior goleador da história da laranja mecânica. Theo foi eleito o melhor jogador da Copa de 2034 e o maior artilheiro das Copas do Mundo com 23 gols em 14 jogos. Nossa. Superando o alemão Miroslav Klose com a marca de 16 gols. Ganhou o prêmio de bola de ouro por cinco vezes seguidas entre 2034 e 2038. Sua trajetória na Copa do Mundo foi recheada de gols. Marcando dois contra a África do Sul, três contra a Rússia e mais um contra a Costa Rica. Nas quartas de final marcou duas vezes contra os Uruguaios. Nossa, que golaço. Nas semis marca um gol contra a Argentina. Na final é decisivo ao fazer um hat-trick que garante a virada e o título inédito para a Holanda perante a seleção da Espanha. É o maior holandês da história, hein? O time holandês de 2010 que perdeu a final. Theo van der Bosch, o maior holandês da história. O maluco superou o Cruyff, simplesmente. Gol do título. Nossa. Na Copa do Mundo de 2038, a Holanda começa a vassaladora com quatro gols de Theo contra a Romênia. Ele marcaria um gol contra a Coreia e mais um hat-trick contra a Colômbia na fase de grupos. Nas quartas anotaria mais um gol, assim como nas centros. Quebrador de recordes com Theo van der Bosch. Na grande final contra a vizinha bélgica, Theo van der Bosch entra para a história ao marcar um gol e se tornar novamente campeão do mundo. Foram 14 jogos em Copa do Mundo, 14 vitórias e 23 gols. O maluco tem uma média de um gol e meio. Mais de um gol e meio em Copa do Mundo, velho. Por jogo, que isso. Sua melhor temporada foi 2034. 35, onde fez 44 gols e 15 assistências em 51 jogos. Ao total de sua carreira, fez 574 jogos, marcando 351 gols e realizando 121 assistências. Venceu 21 títulos por equipe e 67 títulos e prêmios individuais. 67 prêmios individuais. Mesmo com 35 anos, o jogador continua em alto nível e com belos atributos, tendo ótimos valores em antecipação, decisão, sem bola, concentração, frieza. Liderança, visão de jogo, finalização, condicionamento físico, agilidade e primeiro toque. Mas, ó, capacidade como goleiro, 4 apenas. Aí, né? Aí, então, enfim, só pontuando. Gostou do vídeo? Curta e comente o que achou desse craque. Cara, nossa, mas o notão aqui vai ser... O notão vai ser cabuloso. Vamos ver, então. 4.61. Nossa, notão, hein? O próximo da lista é o... Oh, beleza. Já está aqui. Ah, não acredito. O bicho privou o vídeo, cara. Bom, ele foi desclassificado por WO. Fazer o quê? Vamos lá. Esse já é o quinto candidato, considerando que o quarto foi eliminado por WO, hein? Vamos lá. Juninho Baiano. Mais conhecido como... Juninho Baiano. 21 anos. Atual estrela do Manchester City. Revelado pelo Fortaleza. Uma Champions. Uma Leventadores. Premier League. Olha aí. Nossa, mas passou muito rápido ali, filhão. Começou com um gol de baia. Juninho Baiano é um craque no modo carreira FIFA 22, como outros por aí. Mas Juninho Baiano tem alguma coisa especial que faz ele ser diferente dos outros. O craque tem grandes títulos, como Champions, Libertadores, Premier League. Porém, ele não tem um dos principais prêmios para atletas do futebol. A bola de ouro. Então, como o craque Juninho Baiano não possui esse prêmio, ele gostaria muito de receber o prêmio de Fifinho de ouro. Essa é a motivação. Tá, e o que vocês estão achando do Juninho Baiano? Olha só essa jogadinha aqui. A bola dá uma levantadinha e ele manda de fora da área. É uma safadeza isso daí. Olha só isso aí. Isso é uma safadeza que ele encontrou no FIFA? Nunca consegui fazer isso aí não, viu? Uma safadezinha, hein? Mas uma safadeza braba. Só golaço, né? Olha o Juninho. Eita, tira do cara na velocidade. Vai, Juninho. Bom, acredito que todos os fãs do saudoso Junior Baiano vão dar nota alta também para o Juninho Baiano. Cara, que música ruim, mano. Nossa, bicho. Ó, ó. Nossa. Juninho Baiano. Olha a correria do Juninho Baiano. Maluco é rápido, hein? Meteu na frente do Van Dijk e... Nossa, que abuso, velho. Que abuso. Carretilhou para cima do Alisson. Ó. Nossa. Nossa. O maluco... O maluco repetiu umas quatro vezes o lance, velho. Tá orgulhoso, né, Juninho Baiano? Que isso. Ó, deixou o maluco na saudade. Trivelou. Que isso. Quaresma da nova geração. Camisa nova do City. Nossa, mas ele faz esses gol de muito longe, né, velho? Que a bola faz um arcão assim. No ângulo. Eu não tenho a mãe de meter isso aí, não. Calme down. Calme down aí. Obrigado por assistir. Juninho Baiano. Menino de ouro. Vamos ver como é que vai ficar na alta. Ih, a galera não gostou muito do Juninho, não, mano. 3.6 só. Nossa. O sexto candidato finalista tem história e tem narração. Então, se acomoda aí, que lá vem. Ó, aí o Davi, ó. Ó, pelo totão, hein. Uh, só golaço, irmão. É o cara que faltava para jogar com o som do Harry Kane. É o cara que faltava na seleção. Ó, nossa. Nossa, que fominha. Vocês viram essa? Mas meteu um golaço. Mas se erra, era fome monstruosa. Ih, a torcida tem um bandeirão para ele. Para o Davi Zera, ó. Esse parece pro iniciante. Ah, parece gol do som, pô. Contra o Burnley. Uh, tá aí, ó. Os gols do Davi Zera são simples, né, mano? Ele me lembra muito eu, assim, no... Eu já vi em tudo, mas no FIFA também os gols são simples. Tipo assim, não tem muita firula, não tem muito golaço, não tem gol de baia aqui de fora da área no ângulo. É tudo uma jogadinha parecida, finalizando de boa, assim, nada muito rebuscado. Mas é maneirinho, pô. Opa, aqui é o Davi no finalzinho para mostrar os números aí do jogador para vocês. Bravo o Davi Zera, vamos ver como é que ficou a vota, a nota dele aí. Mas ficou boa, hein? 3.80, nossa. O sétimo candidato é o famoso Alisalskas. Vamos ver então, o cara é corintiano, disputou mil jogos na carreira, marcou 966 gols. 300 horas investidas. Começou jogando no Bota, Botafogo. O menino de ouro, Alisalskas. Ih, você era brabo, hein? Fase 1, surge uma lenda. A estreia. Já começou dando tapa. Dando tapa com sapiência. Ah não, esse aí foi o gol dele, né? Começou metendo gol já. Nossa, e a música frenética. Maluco, maluco, maluco sai da imprensa, ó. O tweet do Botafogo. Na estreia, nosso jogador Alisalskas, destaque da Copinha, marca seu primeiro gol. Romário declara que destaque da Copinha, Alisalskas, não é o que dizem. Após rápida passagem pelo Botafogo, Alisalskas é chamado para assumir um contrato que mudaria a sua vida. Ih, onde é que vai o Alisalskas? O Alisalskas assina com o Corinthians. Estou muito feliz por chegar no time do meu coração. Ó, o maluco deitando. Nossa, que canhotada, véi. Ó, o canudo. Ah, ele é canhoto, né? Os caras só porra... Não, só porradão com as duas pernas mesmo. O bicho é o Hernanes. O Hernanes profeta, não tem perna ruim, não. É o Dembélé, véi. Ó, nossa, que tapinha nojenta do Alisalskas, hein? Esse tem repertório, faz gol de todo jeito, pô. É gol de tapa de perto, de longe, de falta, de canhota, de direita. Ele tem até gol de cabeça que apareceu aqui no vídeo. Tem dibre. Que isso, cara? E agora? Ih! Pula pro maluco ganhando o Mundial em cima do Liverpool. Inclusive, mano, marcou gol na final do Mundial, hein? Caraca, o Corinthians bicampeão Mundial. Tá aí. Ah, ele teve duas passagens pelo Corinthians? Ele teve uma passagem de 2020 a 2022 e uma de 2036 até o presente, ó. Que loucura. Títulos ganhos, três Libertadores, três Mundiais, dois Brasileirões, duas Bolas de Ouro, uma Copa do Brasil, muitas artilharias. Assim, botando o Corinthians entre os maiores clubes do mundo. Fase 2, ídolo europeu. Ih, Alisalskas na Juventus. Pode ir, Sarnaldo? Muito feliz em fazer parte desse grande time. Nossa, o bicho é o Del Piero da nova geração, ó. O Del Piero brasileiro aí. Que tipo de jogador que ele lembra pra vocês, véi? O bicho é o meio atacante, né? Ele é dos brabo. Faz gol pra caramba, mas não é centroavante, né? Ele tá sempre na meiuca, pô. Sempre na meiuca. Ronaldinho, Messi, Pirlo, De Bruyne, Dybala, Pogba. Olha só, ganhou o prêmio de melhor do mundo. Vários ali, parece que eram os prêmios diferentes. Olha o que era aquilo. Bola de Ouro, pá. Alisalskas, então, ganhou sua primeira Champions League aos 20 anos. Metendo gol na final, olha aí. Ih, Alisalskas vai pro Brasil. Agora já era. Nossa. 434 partidas pela Juventus, 410 gols, 103 assistências. Maior artilheiro da história da Juventus de Turim. 4 Champions League, 5 italianos, 2 Copa Itália, 3 mundiais, 3 bolas de ouro. Meu Deus. Aos 27 anos, Alisalskas vai pro Manchester City. Eu gosto do estilo de jogo dele, mano. O cara faz muito gol fora da área, né? Chapa bonito, pá. Bate falta bem pra caramba. Maluca é um... Maluca é um Diego Ribas do Werder Bremen. Não é não? Alisalskas. E por que a explicação do nome Alisalskas não tem, não? Deixa eu ver aqui. Meu jogador é sinistro. Alisalskas bateu todos os recordes possíveis. Tanto em questão de golaços, gols. Em clubes, títulos, gols em Copas do Mundo. O cara foi diferenciado. O chute dele era sempre impegável. Tanto é que ele passou o número de gols oficiais do Rei Pelé. CR7, todo mundo. O cara era uma máquina. Ganhou tudo possível. Tanto no seu time do coração, Corinthians. Quanto nos europeus, ele merece ganhar demais. Eu me dediquei na edição do vídeo, tá? Tamo junto, Biteira. Essa foi a mensagem do Alisalskas. O bicho tá indo pro Manchester United, é isso? Ah, o que o Guilherme tá fazendo no Real Madrid, amigo? Nossa, Alisalskas. Alisalskas e Benz, é. De quem que ele tirou a vaga no Real Madrid? Olha a carreira do... Que isso? A colagem de fotos. Alisalskas! Alisalskas! Fase 3, o fim. Ele retornou pro Corinthians, né? Títulos totais. Ih, rapaz. Nove... O bicho ganhou nove Champions Leagues, hein? E três Libertadores. Oito bolas de ouro. Quantas Copas do Mundo, não mostrou? Infinitas artilharias. Infinitas. Tamo junto, Bite. É nois. Bom, vamos ver quanto é que ficou o Alisalskas aí. Me pegou no atão, hein? 4.08. Alisalskas! O próximo é o vídeo do Tim Card, o sueco. 24 anos, 90 de overall. O Tim Card é um jogador sueco muito bom, que está de mudança para o Manchester United. Espero que ele tenha chances de ganhar o Fifinho de Ouro. Foi o que ele escreveu, tá? E o Tim Card. Começou no Málmula, Suécia, né? Belos gols, belos gols. Início de carreira. O cara tentando buscar o seu espaço. Daquele jeito, ó. Trivelão. Nossa, a lindeza, a lindeza. Carretilhou. Esse, cara, gol de carretilha no Fifa é gostosinho de fazer, hein? É gostosinho. Ó! Uh! Uh! Esse aí tem a chapada violenta também. E tem a carretilha, né? O bicho gosta de uma carretilhazinha. Foi para o Liverpool. Está no Liverpool já, já passando ali para a fase madura da sua carreira. Continua metendo golaço de fora da área. Pelo jeito, é o que ele mais gosta. Meteu a cavadinha oblíqua do Bruno Fernandes. Uma vez, duas. Nossa, esse aí já é o Bruno Fernandes da nova geração. Puxou, chapou. Cara, quantos gols que ele fez nesse estilo aí? Vários, né? Olha, que isso, amigo. Está no Barcelona. Olha isso. Que isso, esse gol. Ele não se faz, não, velho. Olha, deixou a zagueira no chão. Campeão da Copa do Mundo pela Suécia, amigo. Nem o Ibra conseguiu isso aí. Nem o Ibra. Nem o Kuluzewski. Está aí, ó. Que isso. Nossa, deixou alguém no chão ali. Sei lá quem foi. Uh, tirou do zagueirão. E chapou que isso. Golaço, hein? Ai, ai. Tá aí, pode rolar a votação. 4.21, notão, hein? Então, o nono finalista de hoje é o Nuno. Simbora. Maluco fez no Rocket League. Poderia ser qualquer jogo de futebol. Estava escrito isso, ele escolheu o Rocket League. Isso aí não tem o que julgar, tá? Tem que julgar a habilidade dele. O que vocês acham? Eu joguei Rocket League já na minha vida. Eu era horroroso, não sabia fazer nada. O que ele faz aqui, eu acho sobre-humano. Eu acho surreal. É uma parada inacreditável. Tipo assim, pra ele não faz a menor diferença se ele tá voando, se ele tá no chão, de costas, de frente, o bicho tá dando pirueta, ele controla a bola com o carro no ar. É uma parada maluca, velho. Pô, eu não consigo entender o tamanho dessa arena. Os caras saem voando com o carro, velho. E conseguem controlar. Olha, o bicho driblou. O bicho driblou. O bicho driblou no Rocket League. Ele deu o drible da vaca no Rocket League. Olha ali, cara. Pô, isso aqui não existe. Na minha opinião, né? Porque eu não sou... Nossa senhora, que drible, velho. Não jogo nada de Rocket League. Sou muito ruim. Sou muito ruim. Mas o cara parece brabíssimo. Olha isso, cara. Foi ele, isso? O maluco voando ali, cara. Olha o voo do maluco, velho. Pô, aquilo ali é equivalente ao gol do Van Basten na final da Euro de 88. Ele é o Nuno não, hein? É o Nuno, pô. Não vai votar achando que é outro cara. É o Nuno. É o carro que tá sempre ali no... Olha isso, cara. Que goleiro, mano. Que isso. O bicho defendeu. Ainda foi pro ataque e fez o gol, cara. Quando que tu viu a última vez no futebol, algum goleiro no mesmo lance, defendeu uma bola, sai correndo pro ataque e fazia o gol no mesmo lance. Cara, esse bicho, assim, de acordo com os meus conhecimentos de Rocket League, ele é o melhor jogador de Rocket League do mundo. Na minha opinião. Eu nunca vi ninguém melhor que ele. Eu nunca vi. Não que eu tenha visto muita coisa de Rocket League, mas todos os caras que eu vi jogavam pior que o Nuno. Todos. Pra mim, o bicho é o mestre do Rocket League e... Até que se prove o contrário. Então tá aí, parabéns ao Nuno. O Nuno foi o último que se inscreveu aqui, hein? O Nuno foi a última participação no Vivinho de Ouro. No caso, o Rocket Leaguezinho de Ouro, né? O Rocketinho... Carrinho de Ouro. Carrinho de Ouro, se ele ganhar, vai ser o Carrinho de Ouro. Vamos ver como é que fica a nota dele aí. Nota 4. 4 cravado pro Nuno. O décimo e último jogador finalista é o Luiz Giovanni, que ele mesmo apelidou de O Rei de Roma. O próprio maluco se chama de Rei de Roma. Ele tá jogando aí pelo Bayer Leverkusen, só golaço por enquanto. Tranquilo. Ó, gol de letra. Incrível. Incrível a habilidade do maluco. Jogando pela Inter já. Ou seja, está em Milão. Está em Milão. Como é que é o Rei de Roma que eu não sei. Ô, caraca, esse lance foi maneiro. Já ganhou o Italiano pela Inter. O cara bem sucedido. Olha o gol de bicicleta do maluco. Quase assassinou o zagueiro ali, mas fez um baita de um golaço, hein? Parou, puxou, chapou. É, tem muitos caras aqui participando que acabaram fazendo gols muito semelhantes, né? Aí teve essa. Esse é o goleiro. Muito bom. E esse aí? Mais um gol de ba... Ih, rapaz, é o chute duplo lá do... É do Inazuma Eleven lá, né? É do Tsubasa, é do Tsubasa. Super campeões, é. Inazuma Eleven é o mais louco, né? É o mais louco, é o dos ET. Mas o Rei de Roma jogou mais pelo Leverkusen do que qualquer outro time, né? Números de Luiz Giovanni. O Rei de Roma, que nunca pisou em Roma. 91 jogos, 90 gols, 17 assistências, 6 amarelos, 1 vermelho, títulos, campeonato italiano, Bundesliga. Só isso? Carreira curta do maluco, véi? O Rei de Roma jogou na Inter e no Leverkusen só, pô? Luiz Giovanni, apelidado pela torcida italiana de Rei de Roma, tem médias de gols absurdos, com apenas 20 anos. Jogador que passou por Inter, PSG, Bayer Leverkusen e etc. É o protótipo de um atacante perfeito, sempre no lugar certo, na hora certa e com muita modéstia. Ótima cobrança de pênalti, finalização incrível e drible excepcional. Campeão da Liga Italiana pela Inter e também da Liga Alemã pelo Bayer Leverkusen, quebrando a dinastia do Bayern de Munique. 91 jogos e 90 gols na carreira. Vamos ver como é que jogou nos times Inter de Milão, Leverkusen, PSG e etc. 3.24 só, cara. A gente tá encerrando o Fifinho de Ouro com uma votação incrível. Este foi o último candidato, certo? Então com isso, com todas as notas aqui já contabilizadas pelos nossos engenheiros da NASA que foram contratados, a gente pode cravar. O campeão do primeiro Fifinho de Ouro é ele, Guarlaon, com o Van den Bosch holandês. Beleza. Vai aparecer Marmelada, porque o Guarlaon é muito conhecido por todos, tem o afeto e o carinho de todos. Ainda por cima é moderador da live, não é Marmelada. O segundo lugar ficou aí com o Kaique. Exatamente, o Kaique que é o das faltas lá, tá? O cobrador de falta, o Juninho Pernambucano Brasileiro. Parabéns, Kaique. Muito boa, Kaique. Valeu, Kaique. E em terceiro lugar, tivemos o Team Card, o sueco, né? Parabéns aí também pela sua colocação. Muito bom, velho. Muito bom. O Guarla ganhou o prêmio, né? 50 contos de Gift Card, mas eu também vou dar uma premiação aí que não estava anunciada para o Kazezei, para o Tant. Vai ser um Gift Card, o outro que tiver ali mais barato, né? O outro que tiver mais barato ali. Mas eu vou dar até para eles também, o que eles merecem. O Guarla falou, se possível, eu gostaria de doar minha premiação para a Casa do Vira Lata. Destacar a importância de todos contribuírem em projetos de causa animal, seja através de dinheiro, trabalho voluntário, ou mesmo cobrando poder público para melhorar a condição dos animais de rua. Sejam responsáveis quando tiverem um animal de ultimação. Valeu, pessoal. Foram oito anos jogando esse save. Muitas histórias. Olha aí, Guarla, um exemplo para o mundo. Deixa eu mostrar o projeto aí que ele quer doar, né? Casa do Vira Lata. Esse aqui é o nosso querido... É o nosso querido Casa do Vira Lata. Um projeto aí tocado por um camarada, velho. Um camarada. Quer dizer, ele encabeça, né? E que você pode ajudar com um real por mês. Se você tiver um pila por mês, você já ajuda. Milhares de pessoas contribuem com um mês. E aí o cara tem lá, tá construindo casa para gato e para cachorro. Ele tá todo dia salvando os bichinhos aí. Então vale muito a pena seguir lá a Casa do Vira Lata. Então tá. Ô, Guarla, eu faço lá o depósito para eles. Faço lá. Tchau. Tchau.